Olá, boa noite. No ar as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento faz 24 graus. Céu com poucas nuvens e a umidade do ar está em 29%. E a oitava etapa do processo de interiorização dos venezuelanos levou hoje imigrantes de Roraima para o Distrito Federal, Rio Grande do Sul e São Paulo. Mais de 200 venezuelanos saíram de Roraima em um avião da Força Aérea Brasileira. Quatro deles desembarcaram em Brasília e vão se reunir com a família que mora em Goiás. 75 ficaram em São Paulo e outros 125 foram levados para Porto Alegre, de onde seguem para a cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul. Segundo o governo federal, cerca de 40 mil venezuelanos estão no Brasil. 1.507 foram transportados para capitais e cidades do interior desde abril. Em setembro, o objetivo do governo é transportar cerca de 400 pessoas por semana. O ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, acompanhou a viagem. Para ele, o processo de interiorização está alcançando resultados positivos. Os venezuelanos estão conseguindo colocação no mercado de trabalho, principalmente em ocupações que exigem profissionais qualificados. nós temos tido excelentes notícias nesse aspecto. Há uma, claro que dependendo do grau de qualificação das pessoas, das aptidões de cada um, eles vão sendo colocados. Os que vieram, por exemplo, para Brasília há cerca de umas três ou quatro semanas, muitos deles já estão trabalhando. Nesse grupo que está indo para esteio agora, que são somente de homens, não necessariamente solteiros, mas que estão vindo, todos eles com nível médio, muitos com nível superior, alguns com profissões que inclusive faltam na cidade. Eu acabava de falar com o prefeito, disse, bom, estão vindo cinco padeiros, a cidade precisa de padeiros. Está vindo soldador, está vindo engenheiro, enfim, tem uma gama muito grande de qualificação profissional e eu acredito que muito em breve essas pessoas estarão em postos de trabalho, podendo prover a sua própria subsistência nesses lugares e, enfim, tocar a sua vida. E as autoridades brasileiras e venezuelanas trabalham juntas para erradicar a febre afetosa no país vizinho. A ação começou em abril do ano passado com a vacinação dos rebanos em um raio de 15 quilômetros na área da fronteira. Hoje foi realizada uma reunião para definir ações na Venezuela. O chefe da delegação brasileira, Guilherme Marques, conversou com a voz do Brasil sobre esse encontro. O Brasil, como vem trabalhando já há muitos anos nessa erradicação da infemidade e pela experiência adquirida, nós tivemos conquistas gradativas desde o início da década de novembro de zonas livres no país, começando do sul para o norte. E concluímos o Brasil todo desse ano, como eu falei, e nesse processo, com essa experiência toda, nós sempre participamos ativamente no apoio e no fortalecimento dos países vizinhos. Porque não basta fazer o dever de casa, nós temos que buscar cada vez mais colocar segurança, projetar os nossos trabalhos na região como um todo, porque uma questão sanitária acaba atingindo toda a região. Então, o que o Brasil busca é ter uma estabilidade sanitária em toda a América do Sul e ainda se faz necessário um esforço final para a erradicação plena da queda de afetose no continente americano, para a gente contribuir com as autoridades venezuelanas nesse enfrentamento. Quando de nosso reconhecimento internacional do Brasil livre de afetose, nós estabelecemos uma zona de proteção do lado brasileiro com a Venezuela. Então, nós temos ali estabelecido uma faixa de fronteira de quilômetros, que também é conhecido internacionalmente como livre, mas que nós temos uma atuação mais efetiva. Todos os animais nessa faixa, nós buscamos individualmente, fazemos a vacinação com os agentes públicos oficiais, somente ocorre o carregamento dos animais, meio que acompanha muito a vista de um agente público, aonde lacra o caminhão por rota definida, enfim. Existe todo um rigor do lado brasileiro para poder proteger o restante do rebanho dentro do nosso território nacional. Mas agora nós estamos estabelecendo esse trabalho do lado de lá. Para isso, a princípio, pensamos numa faixa também de 15 quilômetros. Mas já está sendo observada a necessidade de ampliar um pouco mais, para que possa atingir um rebanho mais expressivo do lado venezuelano e, dessa maneira, nós possamos estar contribuindo com um projeto muito maior que está sendo construído através da Comissão Sul-Americana da Luta contra a Febre Aftosa, sob coordenação do Centro Panamericano de Febre Aftosa, que todos os países da América do Sul contribuírem na erradicação plena da doença no território venezuelano. E vale destacar que, em maio deste ano, o Brasil recebeu da Organização Mundial de Saúde Animal o status de país livre da febre aftosa. Para erradicar a doença, o país iniciou campanha de vacinação ainda na década de 60 e também vigilância nas fronteiras e estruturação da rede de laboratórios. Os rebanhos do Brasil não registram a doença desde 2006. O ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, assinou na tarde de hoje um acordo de cooperação com a Marinha para ampliar o sistema de monitoramento e controle das embarcações no Rio de Janeiro. O objetivo é integrar os órgãos de segurança pública para a prevenção de crimes na área marítima. Em coletiva imprensa, o ministro destacou o acordo. Ele tem esse aspecto de ser essencial para ampliar as condições de segurança no Rio de Janeiro, porque, na verdade, ele significa a capacidade de monitoramento e controle. no primeiro momento da Baía da Guanabara, no segundo de Angra e Itajaí, e numa segunda etapa que nós queremos também firmar com a Marinha, Almirante Leal, chegarmos até Santos. Ao completarmos essas duas etapas, nós, na verdade, estaremos estabelecendo condições de soberania, portanto, de controle sobre os principais portos do país. Esse acordo de cooperação aqui firmado, ele tem uma significação, repito, não apenas combate ao crime, à segurança, ampliação da segurança dos cariocas do Rio de Janeiro. Não apenas tem rebatimentos em termos econômicos, em termos fiscais, em termos ambientais. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.